Música Ser empresário no Brasil, assim, é bastante difícil, né? Também é prazeroso que você vê um trabalho em equipe acontecendo, surgindo, trabalhando com outras pessoas, funcionários, animadores, tendo uma estrutura mínima para você poder oferecer, atender o teu cliente, né? E o legal da consequência é que a gente não... A gente tem a nossa cara, a nossa marca, assim, que as pessoas reconhecem, mas a gente não é fechado em nenhum nicho especial de mercado. A gente não faz só publicidade, nem só videoclipe, nem só institucional. A gente faz tudo isso. Música Música A CIDADE NO BRASIL O bacana de trabalhar com animação e com 3D é que você tem a oportunidade de, mesmo que os seus personagens fiquem adormecidos durante um tempo, você pode trazê-los de volta à vida, né? O histórico desses personagens, eles foram criados para um shopping center, para fazer parte da campanha de Natal, que tinha a ver com a decoração que eles estavam usando na época. Bom, o queda livre foi tranquilo de desenhar o storyboard e partir para a animação. E a gente teve uma agilidade boa, porque a gente já tinha os personagens modelados, ligados, já estava tudo pronto para animar. Eu já tinha ele todo na minha cabeça e eu queria que ele tivesse no máximo um minuto, para quem sabe a gente poder exibir em novas mídias, celular, na internet, para ficar um filme leve, né? Para que pudesse ter essa abertura de mídias. Como é que seria um bicho, alguém caindo com uma velocidade vertiginosa e se aproximando do chão? Qual seria o impacto que o para-quedas abrindo teria? E aí desenrolou, enfim, vocês vão ver o filme aí, eu vou estragar a surpresa. E aí desenrolou, enfim, vocês vão ver o filme. E aí desenrolou, enfim, vocês vão ver o filme.